Conserva a paz em fé, ó minha alma Suporta a cruz que o Salvador te deu Deus te proveu de confiança e calma E te dará o que te prometeu Ó, fica em paz, pois Ele é fiel Contigo está o Santo de Israel Conserva a paz, feliz é o teu futuro Junto a Jesus, amado Salvador Teu galardão no céu está seguro Prévio terás das mãos do Redentor Ó, fica em paz, pois tens a salvação Ao teu redor está o guardião Conserva a paz, descansa bem tranquila O teu Senhor por ti verdade está Amparo tens, se o teu pé vacina Das mãos de Deus, ninguém te tirará Ó, fica em paz, e os receios teus Disse parar o que formou o céu Conserva a paz, descansa bem tranquila Conserva a paz, descansa bem tranquila Por ti, Fernando, descansa bem tranquila Por ti, Fernando, descansa bem tranquila Por ti, Fernando, descansa bem tranquila Amparo tens, se o teu pé vacina Das mãos de Deus, ninguém te tirará Ó, fica em paz, e os receios teus Disse parar o que formou o céu Se quisermos, irmãos, do Senhor receber As virtudes da vida eterna Seja nossa afeição E o nosso prazer Em Jesus e na lei celestia Consagrados sejamos Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agradará Abrirá Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas nos mandará Se quisermos irmos Ser benditos de Deus Ser benditos de Deus Adorando-no com devoção Seus preceitos de amor Ele envia do céu Seja Ele Seja Ele Seja Ele a nossa porção Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agradará Abrirá Abrirá sua mão E com grande amor E com grande amor Boas dádivas nos mandará Se honrará Se honrarmos a Deus Ele nos honrará Nesta terra e na santa maçã Onde a deima de graça Nos poroará Nos sigamos até perfeição Consagrados sejamos A Deus criador A Deus criador A Deus criador E Ele de nós se agradará E Ele de nós se agradará Abrirá sua mão E com grande amor O as dádivas O as dádivas Nos mandará Consagrados sejamos A Deus criador E Ele de nós se agradará Abrirá sua mão E com grande amor Boas dádivas nos mandará Põe valor os jovens santos do Senhor Vamos proclamar que Cristo é o Salvador Os que merem crer em certo alcançarão Vida eterna e perdão Mocidade, vamos combater Valoroso, somos por Jesus Venceremos pelo seu poder Manifestaremos sua luz Sempre avante, oh jovens, vamos sem temor Combater por fé o astuto tentador Cristo com seu braço nos sustentará Que vitória nos dará Mocidade, oh jovens santos do Senhor Mocidade, vamos combater Temos alcançado, oh jovens santos do Senhor Mocidade, oh jovens santos do Senhor Mocidade, vamos combater Manifestaremos sua luz Mocidade, a sição do Senhor Mocidade, o Senhor Mocidade, o Senhor O Senhor Que grande bem é ter a vida eterna Que privilégio é andar com Deus Celeste bênção é a paz superna A paz que Cristo deu aos céus Que grande bem, eterno bem Recebemos de Deus É muito feliz aquele que procura Aqui no mundo agradar a Deus Obedecendo a palavra pura Será honrado lá nos céus Que grande bem, eterno bem Recebemos de Deus Deus nos dará a bem-aventurança Inexplicável é tão grande amor Seu reino eterno É a nossa herança Recebemos de Deus Que grande bem, eterno bem É Jesus Da igreja firme fundamento É Jesus E morreu para a vida lhe dar É Jesus Como amor tão precioso A tormenta A tormenta e o forte vento Que grande bem, eterno bem Não a podem jamais derribar É Jesus Que grande bem, eterno bem Combatida Combatida por teu inimigo Nesta terra Nesta terra Tu sempre serás Mas não temas Pois Cristo é contigo Vitoriosa Da que sairás A igreja A igreja A igreja firme fundamento É Jesus O Senhor Rei dos Reis A tormenta E o forte vento Não a podem Jamais derribar A igreja Da igreja Da igreja Firme fundamento É Jesus O Senhor Rei dos Reis A tormenta E o forte vento É Jesus dá-me graça Para sempre Te amar Acrescenta em mim o amor Me procede de ti Meu amado Senhor E me faz teus conselhos guardar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te, meu bom salvador O teu santo amor vem cingir O teu servo que quer te servir Com sincero amor quero sempre te honrar E também ser fiel vencedor Este imenso amor que de ti vem Senhor Me ensina teu nome exaltar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te, meu bom salvador O teu santo amor vem cingir O teu servo que quer te servir Por teu grande amor Oh, sem ti medita que no reino de paz esplendor Faz-me sempre, Senhor Jubilar nesse amor E a vida eterna esperar Quero amar-te com todo fervor Quero amar-te, meu bom salvador O teu santo amor vem cingir O teu servo que quer te servir 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 Sinto a tua voz tão melhor De Cristo redentor Que diz a minha alma Eu sou o teu pastor Eu sou o teu pastor Anda em santidade Nunca te deixarei Nunca te deixarei A paz dos vendejantes Eu te conduzirei Sinto a voz divina O meu fiel pastor O meu fiel pastor Que sempre me ensina Com infinito amor A sua fácil dia Na glória Na glória Eu verei Com grande alegria Me regozijarei Amigo seu me chama Meu salvador Jesus Ao seu falar Sublime Na compreensão De luz Quero aos pés Do Mestre Continuamente Estar Quero Quero nos seus Conselhos Sempre me Deleitar Sinto a voz Divina Do meu Fiel Pastor Que sempre Me ensina Com infinito Amor A sua face Um dia Na glória Eu verei Com grande Alegria Me Regozijarei O meu divino Mestre Fala com Uma cidad Ao seu falar Sublime Ferve Meu coração Em todas as angústias Na prova ou na dor Dentro de mim Dentro de mim Eu sinto A voz do meu Senhor Sinto Sinto a voz Uma cidad Uma cidad Na glória Eu verei Bom dia De alegria Me Regozijarei Uma cidad Uma cidad Uma cidad Uma cidad Uma cidad Nesta gloriosa Nesta gloriosa Seara Do nosso Amado Senhor Santa Sement É a Palavra De Deus Quem Com amor Semeá-la É no Terá-la Nos céus As Boas Normas Devemos Aos Que Em trevas Estão Dizendo Que Jesus Cristo A Todos Dá Salvação Santa Sement É A Palavra De Deus Quem Tem Com amor Semelhada Temer Terá Nos Céus As Terras Já Estão Brancas E Prontas Para Ser Do Temer Se Tiv Com amor Irmãos Trabalhar Santa Sement É a Palavra É a palavra de Deus Quem com amor semeada Trémio terá lá nos céus Santa semente É a palavra de Deus Quem com amor semeada Trémio terá lá nos céus Na doutrina santa Dos céus Disse assim Jesus Salvador Eis que pelos campos lançou A semente o semeador Parte da semente lançada Consumiram as aves do céu Junto do caminho calir E fruto portanto no Deus Vamos produzir Frutos de novo Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Outra parte E caiu entre espinhos Sufocada não pode crescer Frutos de novo Muitos tempos não resistiram Glória de Deus e glória De Deus e de Cristo Senhor Mas em boa terra Frutos de Deus e glória Vamos produzir Frutos de novo Frutos de novo Frutos de novo Frutos de novo Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Sou peregrino aqui Em terra estranho A minha pátria ali O céu aonde vou Para anunciar a paz A graça o amor verás Vim a serviço do meu rei Nesta mensagem Deus me deu De convidar-vos para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e esplendor Não posso exprimir O gozo que tereis Oh que feliz por mim No céu alcançareis Glorioso bem Só de Jesus provém Vim a serviço do meu rei Esta mensagem Deus me deu De convidar-vos para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e esplendor Mandado é do meu rei Que o homem pecador Nasceite eternamente De Deus o Criador Só de Deus o Criador O Criador O Criador O Criador Ele oferece a vós Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e esplendor Nesta mensagem Nesta mensagem Deus me deu De convidar-vos para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e esplendor Esta mensagem Nesta mensagem Desta mensagem Deus te provei, de confiança calma, e te dará, o que te prometeu. Oh, fica em paz, pois Ele é fiel, contigo está, o Santo de Israel. Oh, fica em paz, pois Ele é fiel, contigo está, o Santo de Israel. Breve o terás, das mãos do Redentor. Oh, fica em paz, pois tens a salvação, ao Teu redor está o Ardeão. Conserva a paz, descansa bem tranquila. Oh, Teu Senhor, por Ti, verdade, estás. Amparo tens, se o Teu pé vacila, das mãos de Deus, ninguém te tirará. Oh, fica em paz, e os receios de Deus, dissipará o que formou os céus. Conserva a paz, tem fé, oh, minha alma. Suporta a cruz, que o Salvador te deu. Oh, fica em paz, pois tens a salvação, ao Teu pé vacila, das mãos do Redentor. Sua devendo em seu grande esplendor, pois será como o relâmpago, que se mostra no Oriente, Que até no Ocidente, aparece o Seu fulgor. Eis que vem o verdadeiro, o Juiz e o Conselheiro. Julgará o mundo inteiro, com justiça e retidão. Como o sol é o Seu rosto, Seu vestido é resplendente, Plamejantes como o povo, São Seus olhos divinos. Como a voz de muitas águas, é a Sua voz potente, São mais altos do que a neve, Seus cabelos seleçados. Eis que vem o verdadeiro, o Juiz e o Conselheiro. Julgará o mundo inteiro, com justiça e retidão. Nesse dia glorioso, que se encontra já bem perto, Quem de pé, perante Cristo, poderá permanecer. Só os justos e fiéis a Deus, que guardaram o conceito, Estes subirão a glória, para o reino receber. Eis que vem o verdadeiro, o Juiz e o Conselheiro. Julgará o mundo inteiro, com justiça e retidão. Grandioso és tu, Jesus Rei da Verdade, Nenhuma força pode te vencer. Aniquilaste as hostes da maldade, E te assentaste à destra do poder. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nós te daste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, Jesus, o Rei da Glória, De majestade coroado estás. Em tudo, Pai, te concedeu vitória. E a vitória aos teus fiéis darás. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nós te daste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Grandioso és tu, ó Divinal Cordeiro, Teu nome todos hão de confessar. Perante ti, ó Santo e verdadeiro, Todo joelho há de se dobrar. A ti devemos nossa gratidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Tu nós te daste da escravidão. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Jesus Cristo, meu Senhor, Me justificou, porém, Pela graça, pelo seu amor. Alcancei de Deus, me sei. Vivo no Senhor, Jesus. Sua vida é sempre em mim. Ele é no mundo minha luz. Para ir até ao fim. Que gozijo paz e amor. Que gozijo paz e amor. Alegria sem igual. Eu desfruto em meu Salvador. O Cordeiro divinal. O Cordeiro divinal. Não pode entender o mundo, Quão alegre é o meu viver. Mas de Cristo, amor profundo, Sentirá quem nele crer. Mesmo quando em aflição, Gozo a paz de Deus. Cristo é o meu coração. Pensam atrás dos céus. Se convém aqui viver. Um glorioso é. Mais glorioso então será Se permanecer na fé. Eu agora sinto gozo. Pela graça do meu Deus. Meu futuro é muito glorioso. Pois espero ir aos céus. Mesmo quando em aflição. Mesmo quando em aflição. Gozo a paz e Deus. Cristo é o meu coração. Pensam atrás dos céus. Se convém aqui viver. O glorioso é. Mais glorioso então será Se permanecer na fé. Sinto o meu ser transformado. Pela obra do Senhor. Dia a dia mais chegado. Eu estou maldade e amor. Mesmo quando em aflição. Gozo a paz e Deus. Cristo é o meu coração. Pensam atrás dos céus. Se convém aqui viver. Um glorioso é. Mais glorioso então será Se permanecer na fé. A paz e Deus. A paz e Deus. E a paz e Deus. A paz e Deus. Oh, minha alma, por que te abates? Em Deus espera, nos teus combates, se entre males, tu te debates, em Deus confia, Ele é fiel. Deus é o sustento da minha vida, dará consolo em toda vida. Ao seu descanso, Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Oh, minha alma, estás aflita, Deus te consola, confiando fica. Só Ele guarda e santifica, ser firme nele, que é fiel. Deus é o sustento da minha vida, dará consolo em toda vida. Ao seu descanso, Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Vigor e graça, só Deus consegue, qualquer suplica, e a Ele pede. Jesus, o justo, por ti percede, ser minha alma, a Deus fiel. Deus é o sustento da minha vida, dará consolo em toda vida. Ao seu descanso, Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Deus te convida, oh, minha alma, confie em Deus. Seja noite ou dia, eternas alegrias em Teu coração. Amém. 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 Em todas as angústias, na prova ou na dor, dentro de mim eu sinto a voz do meu Senhor. Sinto a voz divina do meu fiel pastor. Que sempre tem ensina o infinito amor. A sua face um dia, na glória eu verei. A grande alegria é meu fiel pastor. A sua face um dia, na glória eu verei. Queres um auxílio, um libertador. Aceitando o Cristo, o bom Salvador. Tu serás um filho de Deus criador. Olha para o mato, de onde vem a luz. E verás então a glória de Jesus. Que sublime obra, consumou na cruz. Ao celeste reino, ele te conduz. É pesado o fardo, que levando estás. O suave julgo, que Jesus terás. Ouvei a mensagem, de amor sem paz. Para que com Cristo, possas caminhar. Olha para o mato, de onde vem a luz. Que sublime obra, consumou na cruz. Que sublime obra, consumou na cruz. Ao celeste reino, ele te conduz. Pela estrada larga, nada sem ter paz. Buscas as veredas, que feliz de paz. Só em Jesus Cristo, tu encontrarás. Salvação eterna, salvação verás. Olha para o mato, de onde vem a luz. Beberás então a glória de Jesus. Que sublime obra, consumou na cruz. Ao celeste reino, ele te conduz. Na doutrina santa dos céus, disse assim Jesus Salvador. Eis que pelos campos lançou, a semente, o semeador. Parte da semente dançada, consumiram as aves do céu. Junto do caminho cair. Junto do caminho cair. E bruto, portanto, não veio. Vamos produzir. Vamos produzir. Tudo nos enovou. Junto para a honra e glória de Deus e de Cristo Senhor. Outra parte logo cresceu, mas raiz em si não formou. Entre pedregais foi cair. Entre pedregais foi cair, veio o sol e logo puxou. Outra que caiu, vento espinho. Sufocada não pôde crescer. Sufocada não pôde crescer. Muito tempo não resisti. E veio, portanto, a morrer. Contra a honra e glória de Deus e de Cristo Senhor. E veio, portanto, pra Jones a pôde crescer. Mas em boa terra cair Outra parte frutificou Por seus frutos Deus sempre um Para quem recebeu A palavra é a semente Que em nós opera com poder Somos a lavoura de Deus Que quer os seus frutos correr Vamos produzir Frutos de louvor Frutos para honra e glória De Deus e de Cristo Senhor Música Sou peregrino aqui Em terra estranha estou A minha pátria ali No céu aonde vou Anunciar a paz A graça ou amor verás Minha ser de sudor Meu rei Esta mensagem Em Deus me deu De convidar-nos para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e ex-tendor Não posso exprimir O gozo que terei Oh que feliz por mim O céu alcançarei O glorioso bem Só de Jesus provei Minha serviço do meu rei Esta mensagem Esta mensagem Que em Deus me deu De convidar-vos para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e ex-tendor Mandado é do rei E o homem pecador Aceite a eterna lei De Deus o que me deu Só quem obedecer No reino irá viver Minha serviço do meu rei Esta mensagem Que em Deus me deu De convidar-vos para o céu Ele oferece a vós Eterno lar de amor Sublimigoso e ex-tendor A minha alma Quer contemplar-te O meu fiel Amado Jesus Quero servir-te Quero seguir-te E caminhar Contigo na luz A minha alma Deseja ver-te Sinto por ti Imenso amor Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Contigo Senhor És torre forte A minha alma Alto refúgio Em tempos de dor Tu me alegres Tu me preservas De todo mal De todo mal Oh meu Redentor Oh meu Redentor A minha alma Deseja ver-te Deseja ver-te Sinto por ti Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Faz-me viver Anelante Anelante Vivo anelante Vivo anelante Vivo anelante Vivo anelante Vivo anelante Em contemplar A glória dos céus A minha alma Deseja ver-te Deseja ver-te Sinto por ti Deseja ver-te Imenso amor Eu te adoro Eu te adoro Eu te imploro Faz-me viver Contigo Senhor Faz-me viver Contigo Senhor Amém 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 Amém. 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 Bendito Rei que veio, em nome do Eterno, ousando nas alturas, clamava a multidão. Bendito Rei divino, manso, fiel, fraterno, docio e glorioso, autor da salvação. Bendito Rei que veio, para vencer a morte, e dar-nos liberdade, para em justiça andar. Bendito seja sempre, dos fortes o mais forte. A multidão cantava, ao ver Jesus passar. A multidão louvava, a Cristo Rei eterno, e se regozijava, de todo o coração. Diz-se o Divino Mestre, cheio do amor superno, se estes se calarem, as pedras clamarão. Bendito seja sempre, dos fortes omenos. Bendito seja sempre, dos fortes omenos. Bendito seja sempre, dos fortes omenos. Deus, pois grande é o bem que te faz, nunca te esqueças do amor, e do ser mestre ao favor, É Ele quem perdoa os erros teus, e te dá consolo e paz, ao Pai da eternidade, grande em benignidade, Glória e majestade, domínio, honra e louvo, todo meu ser bendiga, ao Deus que dá perfeição, O malzamo que aliviador, do seu santo trono provém, Ele afastou por grande amor, de nós a grande maldição, e aos que amam sua eterna lei, Reserva nos céus o bem, ao Pai da eternidade, grande em benignidade, glória e majestade, Domínio, honra e louvo, Ó, bendizeio sempre, vós todos os santos céus, E 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 todos os santos céus, Seu nome é quem engrandecer, ele é fiel, é justo e bom, e para todos sempre é Deus, Vós todos que sois filhos do Senhor, a Ele somente temei. Ao Pai de eternidade, grande em benignidade. Glória e majestade, domínio, honra e louvor. É bom louvar ao Criador, alçar a voz em louvor. Contar as Suas obras e lembrar Seu grande amor. Render-lhe culto e honra em santa adoração. É bom perante Ele, andar em retidão. Congregação dos justos Louvai ao Deus vivente Os seus favores são muitos Louvai ao Criador Sinceramente exaltem o Santo Nome de Deus Cantem alegremente ao Senhor que habita nos céus O coração e a mente ao grande Deus elevai Ó filhos do eterno Ao Pai glorificar Congregação dos justos Louvai ao Deus vivente Os seus favores são muitos Os seus favores são muitos Louvai ao Criador Ave Maria do Criador Diga-lhe culto e honra em santa adoração Diga-lhe culto e honra em santa adoração O Criador Louvai ao Criador Grande Tu és, oh Pai, em lealdade É sempre o mesmo, jamais mudarás És compassivo, infinito, em bondade Como Tu és, assim sempre serás São que surpreendes, Deus na verdade Sobre Teus filhos está Teu favor Imensa é Tua fidelidade Glória e louvor a Ti Ó Criador Quanto elevando, ó Deus, Teu pensamento Em Tuas obras a grande saber Reges até os céus e o firmamento Tudo enaltece Teu grande poder Santo e sorprendes, Deus na verdade Sobre Teus filhos está Teu favor Imensa é Tua fidelidade Glória e louvor a Ti Ó Criador Só em Ti há perdão Para o pecado Para sempre ter nadas Ao coração Tua presença, oh Deus, nos tem guiando Te guiará até a perfeição Santo e louvor a Ti Santo e sorprendes, Deus na verdade Deus na verdade Sobre Teus filhos está Teu favor Imensa é Tua fidelidade Imensa é Tua fidelidade Glória e louvor a Ti Ó Criador Glória e louvor a Ti A fortaleza de todo o crente É Deus que tudo criou É na angústia socorro presente É quem do Pau É quem do Pau Nós formou Grandioso É o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra É Ele exaltado Entre as Suas nações Mesmo mudando Mesmo mudando os seus mortes E a terra Não sentiremos temor Tudo debaixo das mãos Deus encerra Pois é de tudo Pois é de tudo Grandioso É o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra É Ele exaltado Entre as Suas nações Grande é o Deus que nos tem agregado Ele conosco está Deus dos exércitos Ele é chamado Ele é quem vida nos dá Grandioso Grandioso É o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra É Ele exaltado Entre as Suas nações O Deus que sonda os corações O Deus que sonda os corações Nenhuma força Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste as hostes da maldade E te assentaste à destra do poder A te devemos A te devemos Nossa gratidão Grandioso és tu Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu Jesus Senhor Jesus Senhor Jesus Grandioso és tu Jesus O Rei da glória De majestade Coroado estás Em tudo Em tudo Pai Te concedeu Vitória E a vitória Os teus fiéis Darás A te devemos Nossa gratidão Grandioso és tu Senhor Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu Senhor Jesus Grandioso és tu Ó Divino ao Cordeiro Teu nome Teu nome todos Hão de confessar Perante-te O Santo e Verdadeiro Todo joelho Há de ser dobrado A te devemos Nossa gratidão Grandioso és tu Senhor Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és tu Senhor Jesus Ao Salvador vivente Eu sirvo com amor Por sua vida temo Real consolação Que vive é bem certo Jesus o Redentor Pois Sua voz Eu sinto No coração Jesus 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 Habita em meu coração Eu sinto grande prazer Eu sinto grande prazer Jesus Jesus Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Em mim se manifesta A vida de Jesus Por fé estou ligado Ao Pai Celestial Ao Pai Celestial Em nada deste mundo O mundo Agora me seduz Agora me seduz Pois Cristo me separa De todo o mal Jesus 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 Habita em meu coração De andar com mim E ouvir a voz Eu sinto grande prazer Jesus 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 Autor da salvação É a fonte eterna do saber É a vida do meu ser Júbina 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 E canta Ó Cristão Alegremente exalta A Cristo Exalta A Cristo Exalta Jesus, o rei, bem perto já se encontra a tua redenção, conserva-te unido a sua lei. Jesus, Jesus, habita em meu coração, de andar comigo e ouvir minha voz, eu sinto grande prazer. Jesus, Jesus, autor da salvação, é fonte eterna do saber. É a vida do meu ser. Sempre em Jesus confiarei, sua palavra honrarei. Por sua morte, há dois na cruz, reconcedeu a eterna luz. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel, é o poderoso de Israel. E os meus conselhos de Jesus, são para mim divina luz. Neles encontro o meu prazer, e alegria em viver. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel, é o poderoso de Israel. Eu vou avante com valor, sigo por fé. Eu vou avante com valor, sigo por fé o meu Senhor. Moça, um dia o verei, igual a Ele então serei. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel, é o poderoso de Israel. Cristo me guia com poder, Cristo me guia com saber. Ele é o amigo e fiel, é o poderoso de Israel. Para ouvir-te, ó Criador, me apresente, diante de Ti. Tua palavra, manda Senhor. Para ouvir-te, emis-me aqui. Ao meu desejo, renunciarei. Para servir-te e te agradar E os preceitos da tua lei Quero contente executar Serve-te deste meu fraco ser Como instrumento ao teu louvor E te servindo quero dizer Servo inútil, sou o Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus A voz divina que vem dos céus Teu servo ouve, fala Senhor O que requeres de mim, ó Deus Vem Jesus Os teus fiéis E quem a Ele se entregar No céu irá brindar Vem Jesus Os teus fiéis Buscar Pois desejosos Estamos de luz Nos céus Vamos irmãos A Deus Celebrar Celebrar E não Censamos De afirmar Que só Só por Cristo Só por Cristo Se pode entrar Só por Cristo No céu Eterno Vem Jesus Os teus fiéis Os teus fiéis Buscar Vem Jesus Os teus fiéis Buscar Pois desejosos Os desejosos Estamos de luz Céus Em pé Pois desejosos Vos na verdade chorareis E vos lamentareis O mundo se alegrará Vós tristes estareis Mas minha volta é breve E vos alegrará E vossa alegria Nunca terminará O que pedirtes A meu Pai Ele concederá O vosso regozejo Então certo se cumprirá O mesmo Pai vos ama Eu por vós julgarei Amai-nos uns aos outros Como eu vos amei Tereis no mundo aflições Pois eu também sofri Porém não vos desanimeis O mundo eu venci Eu recebi o reino Comigo reinares Ao Pai eterno eu volto Mais logo me veres Ao Pai eterno eu volto Mais logo me veres Ao Pai eterno eu volto Mais logo me veres Ao Pai eterno eu volto Mais logo me veres Ao Pai eterno eu volto O Senhor seja louvado Pois mandou na sua luz Entoemos ó remidos E nos ao Senhor Jesus Exaltado Exaltado Aclamado Seja Cristo Redentor Ele nos dá a vitória Sempre pelo sangue Sempre pelo sangue remido O Senhor seja louvado Temos resgatados seus Que desejam ansiosos Ir em breve Ir em breve Ir em breve Para os céus Exaltado Exaltado Aclamado Seja Cristo Redentor Ele nos dá a vitória Sempre pelo sangue Sempre pelo sangue remido O Senhor seja louvado Pois nos deu o seu penhor Com o Espírito Com o Espírito enviado Divino ao Consolador Divino ao Consolador Exaltado Aclamado Seja Cristo Redentor Ele nos dá a vitória Ele nos dá a vitória Sempre pelo sangue remido Aclamado 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 Abrigado em Jesus Lutas não mais temer Ele é a minha luz E por ela andarei Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, confiarei Vem Jesus, minha luz Abrigado estarei Abrigado em Jesus Posso sempre caminhar Pela senda que conduz Ao subir eterno lar Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, confiarei Vem Jesus, minha luz Abrigado em Jesus Mesmo quando em aflição Cristo é perfeita luz Que ilumina o coração Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, confiarei Vem Jesus, minha luz Abrigado estarei Vem Jesus, vem Jesus Vem Jesus, confiarei Vem Jesus, minha luz Abrigado estarei 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 Vem Jesus, minha luz O Senhor Os dias da tua mocidade Lembra-te do teu Criador Os dias preditos breve E ao devir Serve pois a Deus o formador Oh, vim de benditos Tu irás ouvir Lembra-te do Criador Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Os dias da tua mocidade Lembra-te do teu Criador Se tiveres deste mundo Muitos bens É a vida cheia de vigor É maior a herança Que no céu tu tens Lembra-te do Criador Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Os dias da tua mocidade Lembra-te do teu Criador Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos dias da tua mocidade Nos dias da tua mocidade Lembra-te do teu Criador Lembra-te do teu Criador Debaixo do sol Tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Debaixo do sol Debaixo do sol Em sentir estribulado Clama a Jesus Clama a Jesus Clama a Jesus Quando fores A Jesus Ele te pode Ele te pode Livrar Ele disse Eis que estou convosco Clama a Cristo Jesus Quando te sentires muito aflito Clama a Jesus, clama a Jesus, seus cuidados, conta-lhe com o trito, clama a Cristo Jesus. Clama a Jesus, clama a Jesus, ele te pode livrar, ele disse, eis que estou convosco, clama a Cristo Jesus. Quando te sentires em tormentos, clama a Jesus, clama a Jesus, e atenderá os teus lamentos, clama a Cristo Jesus. Clama a Jesus, clama a Jesus, ele te pode livrar. Ele disse, eis que estou convosco, clama a Cristo Jesus. Em breve ao céu me irei e na contém clarei. A glória do bom Deus e a face do meu rei. Oh que prazer será, nascer neste alma assim, com o Senhor gozar o galardão. Junto ao Senhor, breve estarei. Temo infeliz, você eu serei. Nessa mação, eu gozarei. O galardão com o Cristo eterno rei. Somente ao meu Jesus, sempre pertencerei. No sangue espiado, refugiarei. A vida em glória a Deus, por Cristo prometeu. E a herança eterna lá no céu. Junto ao Senhor, junto ao Senhor, breve estarei. Queiro infeliz, no céu serei. Nessa mação, eu gozarei. O galardão com o Cristo eterno rei. O glorioso lar, eu sempre ficarei. E junto aos filhos, em glória rendarei. E nos suprimes dêem, vitória entovarei. E os bens eternos, desfrutarei. Junto ao Senhor, breve estarei. Temo infeliz, no céu serei. Nessa mação, eu gozarei. O galardão com o Cristo eterno rei. O galardão com o Cristo eterno rei. Que jamais me deixará. Em meio de todo perigo. Sua mão me livrará. O meu novo amigo é Jesus. A senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Minha vida é eternão. Amigo fiel e bondoso. Em Jesus eu encontrei. Em seu doce amor glorioso. Sempre me veneno, Sempre me veneno. Sempre me veneno. O meu novo amigo é Jesus. O meu novo amigo é Jesus. Na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá. Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Meia vida é eternão. Consola-me quando a tristeza Me invade o coração E quando em prova ou fraqueza Me socorre. Me socorre. Me socorre. Me socorre. Sua mão. O meu novo amigo é Jesus. Na senda de paz já me conduz. Nunca outro haverá Que ofereça graça tal Meia vida é eternão. E o meu novo amigo é Jesus. Tu foi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.